Música Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais um Vida de Músico, um programa que recebe e divulga artistas em Alagoas. Hoje, tenho uma honra de receber a cantora e também a compositora alagoana, Lucy Muritiba. Música 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 A cor se faz se a luz incide Acordes incandescentes em céu azul Dizem o olhar, são tons em vez de flores É uma canção em sua cor Música A cor se faz se a luz incide Acordes incandescentes em céu azul Dizem o olhar, são tons em vez de flores É uma canção em sua cor Música 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 do Arnau Borges. Linda. Ela faz parte do seu disco? Em Cores. Foi feita para o disco. Linda, lindíssima. Bom, gente, vamos iniciando mais um Vida de Músico. Hoje com o Lucie Muritiba, talentosa, compositora e cantora lagoana. Vai contar um pouquinho pra gente da trajetória, todas as influências. Trouxe o pandeiro. Esse pandeiro tem história. Mas conta pra gente, Lucie, como começou um pouquinho da tua carreira. Na verdade, como começou as primeiras influências que já vêm de berço, já vêm dentro da sua casa. Sua mãe gostava de ouvir música boa. Isso. Seu pai tocava pandeiro. Conta um pouquinho pra gente. Então, desde pequena, assim, acho que cinco, seis anos que eu me recordo disso, né? Minha mãe gostava muito de ouvir música, né? E tinha lá a vitrola dela cheia de discos e tal. E sempre escutava muita música e cantava junto também, né? Não é cantora, mas cantava junto. E isso também me influenciou porque eu também fazia isso, né? Eu escutava as músicas, também cantava junto. Absorvia ali. Absorvia aquilo. Queria fazer igual o cantor fazia, né? Tudo que... Todas as firulinhas de voz. Isso com quantos anos de idade? Cinco, seis anos por aí. E meu pai, que não era músculo nada de formado, assim, mas ele era autodidata, gostava de tocar pandeiro, né? E tocou por um tempo, assim, comprou um pra ele, tocava em casa, também via aquilo, né? Depois foi pra rodas de choro, e tem outras histórias. Você disse que eles são comerciantes, né? Sua família tem comércio no Jaraguá, e dentro daquele comércio lá de Jaraguá, dia de sábado, tinha um chorinho e... Exatamente, é. Tinha... Eles são comerciantes lá no bairro de Jaraguá, e lá tinha um bar, né? Hoje não... Esse bar não existe mais, chamava Bar da Zefa. E esse bar, os sábados, tinha chorinho, né? Tinha uns grupos de chorinho, era um bar bem frequentado, assim, sempre bem falado, conhecido, saia nas mídias e tudo. E meu pai gostava de tomar a cervejinha dele lá. Trabalhava a semana todinha, quando chegava no sábado, ninguém mexe no sábado. Ninguém mexe no sábado, né? Tocava o... Pegou o pandeiro, comprou o pandeiro e se juntou. Se juntou lá, ficava observando, tomando a cervejinha dele, observando e se integrou lá e tocava pandeiro com o pessoal do choro. Mas assim, novinha, você ainda criança, não despertou pro instrumento. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, hein? Quando foi o seu primeiro momento com o pandeiro. Mas fala pra gente, assim, você sempre foi muito dedicada, né? As coisas que você sempre foca, eu quero fazer, você vai lá, se aperfeiçoa, né? Busca fazer treinamento, capacitação. E você sempre foi muito tímida, né? Você tava contando pra gente, Bruno. Eu queria ter a música, eu queria fazer parte, que a música fizesse parte de uma atividade de verdade, né? Uma coisa que fosse, que você pudesse viver diariamente, desenvolver com a atividade sua. E você disse, não, eu vou precisar, todo mundo diz, Lucie, você é muito tímida, faça um curso de teatro, né? É, na verdade, assim, eu sempre me achei bem tímida mesmo, desde pequena, mas eu tinha muito essa vontade de cantar. Eu sempre acho que a certeza que eu tinha quando era pequena, que eu queria cantar. Isso aí eu lembro claramente, assim. E só que eu era muito tímida, aí eu ficava perguntando, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, não sei pra onde vai, assim, né? Pequenininha, matutando, assim. E eu assistia muito a TV, lia muita coisa sobre bastidor, essas coisas, e eu sempre via o conselho do povo, do povo, assim, dos artistas, as pessoas ah, é tímido, faça teatro, que vai desinibir e tal, né? Até que, quando foi uns anos depois, surgiu um curso de teatro, que eu fiquei sabendo, e aí eu fui, fui fazer o curso de teatro. Inclusive, foi no Teatro Deodoro, né? Esse curso, né? Foram uns três, não, três, eram pra ser uns três meses, acabou sendo cinco, se estendeu bastante, assim, né? E você chegou a ensinar, a participar de apresentações mesmo, assim? Isso, eu cheguei a ensinar, tinha as peças dentro, né? Que você faz os exercícios, o teatro, mas tem a montagem de final de curso, né? Que você apresentava pro público, montava espetáculo e tudo. Você atuou como atriz. Eu atuei como atriz também. E isso me ajuda muito no palco, né? Porque quem já me ouviu, já foi a um show, sabe, que eu não sou, eu falo que sou performática, né? Eu não canto ali paradinha, não, tenho que fazer alguma coisa, parece que me chama pra fazer alguma coisa, não é só o cantar a voz, né? O corpo fala junto também, né? Quando você fala em performática, a capa do disco já diz tudo ali, né? Já diz tudo, né? Porque é despida, né? Nas cores, né? Em cima de tinta mesmo ali, né? Foi, foi, foi tinta mesmo. Perfeito, mas olha só, vamos, vamos lá. Então, depois disso aí, depois do curso de teatro, o que foi que aconteceu na tua vida que realmente despertou, o curso de teatro te mostrou o caminho e aí você, qual foi o rumo que você tomou a partir disso? A partir daí eu comecei a fazer outros cursos, só que na área de música, né? Comecei a fazer aula de canto, né? Foi mais na área de voz mesmo, de canto, oficinas que apareciam e fazer, fiz outros cursos de teatro também, então comecei a estudar, fui estudando, conhecendo pessoas, né? Porque aí você começa a abrir portas, assim, de conhecer como é que eu chego ali, como é que eu faço isso aqui, né? Então você vai agregando, amizade, tudo, né? Com certeza, troca, né? Troca e aí foi crescendo aí com aquela ideia, assim, quero a música, né? Quero a música. Aí eu sabia que tinha música na UFAO, mas pra mim era uma coisa muito distante, né? Até porque os pais olham meio troncho, assim, né? Fazer música. É complicado, né? Viver de música já tem esse estigma aí. Mas aí eu fui, participei de alguns grupos corais também antes disso, né? Foi, integrei o grupo do Corete FAL também por quase um ano, outros corais. Aí dentro desses corais, participei de festivais de coral também, aí já já estava nos palcos, né? Cantando com coral, mas já tava cantando. E até chegar à idade de fazer o vestibular, né? Que aí eu fiz o primeiro vestibular pra administração, depois que eu terminei foi que eu fiz pra música. Bacana. Aí foi legal. Pra não ter desculpa, não foi ali. Pra não ter desculpa, exatamente. Ó, mãe, tem esse aqui também, viu? Calma. Você chegou a participar de grupos, assim, de alguma banda? Não, nunca fiz parte de banda. Eu sempre quis, mas depois da primeira experiência, sabia que era uma coisa bem, bem complicada, assim, né? O primeiro projeto foi a homenagem ao Bituca, foi isso? Isso, foi o show Milton's, né? Milton's. Milton's, que foi na Arena. Isso eu já tava na UFAL, né? Eu já tinha, já tava no segundo ano da graduação e entre os amigos mesmo que estavam lá, a gente começou a conversar com a influência, se quer que gosta, aí todo mundo chegou a uma conclusão que todo mundo gostava de Milton Nascimento. Então, vamos fazer uma homenagem pro Milton, assim, foi assim, bem doida, assim. Eu tava muito querendo fazer, cantar, assim, queria, querendo começar. Iniciar de alguma forma, né? Iniciar de alguma forma. E aí eu já tinha contato com o pessoal do Teatro Deodoro, assim, já, já frequentava muito, aí você conhece, aí conheci o Edital Quintana Arena. Aí eu disse, por que não? Vamos tentar, né? Eu nem, eu nem, sinceramente, nem pensava que o projeto ia passar, assim. Aí escrevi o projeto, produzir, produzir projeto, escrevi projeto. Tudo, né? Se virou dos 30, né? Aí a gente formou a banda lá com os meninos, é, da UFAO e, e aí foi aprovado o projeto e a gente fez o show, né? Que foi em 2012. E a partir dali, foi o estupinho assim pra você... Foi falar, não, agora eu vou... Agora eu preciso seguir e fazer... Fazer o meu, é. A Lucy Muritiba. Isso. Lucy, vamos precisar encerrar o primeiro bloco, mas vamos encerrar com música. O que é que a gente pode ouvir aí? Ahn, pode ser... Grande Poder. Grande Poder, que é uma canção... Do Mestre Verdelinho. Do Mestre Verdelinho. Então vamos fechar com Grande Poder, uma canção do Grande Mestre Verdelinho. Grande Poder, Grande Mestre Verdelinho, tudo grande hoje aqui, viu? Fiquem ligadinhos, daqui a pouquinho a gente volta com mais Lucy Muritiba. Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande Poder, com o seu grande poder Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande Poder, com o seu grande poder A terra deu, a terra dá, a terra tira Homem, a terra cria, a terra deu, a terra A terra voga, a terra dá o que tira A terra acaba com toda má alegria A terra acaba com o inseto que a terra cria Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver Vivendo na terra, nessa terra de morrer Tudo que vive nessa terra, pra essa terra é alimento Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande Poder, com o seu grande poder Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande Poder, com o seu grande poder Porque no céu a gente vê uma estrelinha Aquela estrela nasce e se põe às seis horas Quando é de manhã, aquela estrela vai embora Tem uma maior e tem outra mais miudinha Tem uma acesa e outra mais apagadinha Seis horas da tarde e a quem pega aparecer Quando é de manhãzinha, ela torna a se esconder De noite ela brilha em cima do firmamento Porque Deus corrige o mundo pelo seu dominamento A terra gira com o seu grande poder Grande Poder, com o seu grande poder Nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento Sei o que a terra gira com o seu grande poder Grande Poder, com o seu grande poder A terra gira com o seu grande poder Ou seu grande poder A terra gira com o seu grande poder Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos se embolar na areia, meu amor, viu? Vamos se embolar na areia Grande areia, eu te dou cola de coxa Faço promessa pras águas, pro vento vir e soprar E em janeiro ir ao mar dos navegantes Para em terras bem distantes, a santa abençoar Vamos se embolar na areia, meu amor, viu? Vamos se embolar na areia Vamos se embolar na areia, meu amor, viu? Vamos se embolar na areia Vamos se embolar na areia, meu amor, viu? Vamos se embolar na areia Vamos se embolar na areia, meu amor, viu? Vamos se embolar na areia Luzi, lindona, bem-vinda Valeu Retornando aqui, segundo bloco do Vida de Músico Eu já fiquei imaginando aqui a pessoa já embolando na areia ali Aquela energia no mar, na praia, aquela coisa Muito massa, né, essa música Essa música é do Azul, é isso? É isso, do Elba, do Rebete Azul Um parceirão seu, né? Foi gravada pela Elba Ramalho, né? Foi gravada pela Elba, é isso? Foi gravada pela Elba Ramalho E que nós tocamos juntos pela primeira vez Tem uma história engraçada aí, né? Tem uma história engraçada, né? Mas peraí, vou voltar um pouquinho Pra quem não ainda chegou agora Não conheceu um pouquinho da nossa talentosa Lúcia Muritiba Lúcia é cantora e compositora lagoana E teve uma influência musical de beijo Esse pandeiro que ela tá na mão aqui, ó As pandeiras, a influência do pai dela Que era um chorão nato, dia de sábado Eu não conversei antes que dia de sábado não perdia Aquela roda de choro, o chorinho lá no Jaraguá No Bar da Zefa, né? No Bar da Zefa E Lucy despertou pela arte Começou a fazer um curso de atriz, né? E, poxa, tá aí despontando Veio um bocado de projeto Participou de alguns corais Alguns coros aqui em Maceió E hoje já tá lançando Já presta a lançar o seu segundo É disco, é um disco autoral, né, Lucy? Isso, autoral Então fica ligadinho Tem muita coisa boa aí Mas voltando Lucy, essa música em Bola na Aleia Do Herbert Azul O parceirão Já veio aqui no programa Meu amigão do peito Um beijo grande, Herbert E é uma música que Na verdade o Azul foi um grande parceiro Porque ele dirigiu O lançamento do Encores, né? Que foi o seu primeiro disco Ele fez a direção do lançamento do disco Isso O Encores, ele começou em 2013 Foi o primeiro show Foi em 2013 Mas o disco mesmo só veio ser lançado Só finalizar pra mim Foi um fechamento de ciclo, né? Com o disco Foi em 2016 Sim E nessa época eu tinha conhecido O Herbert Azul E a gente acabou conversando E ele falou Vou fazer a direção artística do seu show Eu disse, bora, vamos fazer Aí a partir daí a gente começou A parceria Ah, deu certo Porque você é performática O Herbert Mais ainda Aí extraiu ali E disse O Herbert é uma das maiores presenças De palco que eu já conheci Que eu já vi num palco assim O Herbert é extraordinário, né? Aquele cara que Você sabe que vai interagir Você vai pro show do Herbert Sabe que vai ter interação Então ali veio E a partir do Encores Esse discão Esse projeto maravilhoso Que foi o seu primeiro O seu primeiro ali A coisa, né? O primeiro feed Eu era o filho Vocês também fizeram um projeto juntos Que foi o Água e Vinho Isso Aí logo após Ele também participou Ele cantou uma música comigo No show E aí logo em seguida Abriu o edital do Quinta na Arena Aí eu Vamos fazer Bora E aí ele Que nome? Assim ele Água e Vinho Aí eu bora Água e Vinho Água e Vinho Água e Vinho Vamos cantar O que a gente gosta Influência Você e o Vinho Você e o Vinho Por favor Por favor Aí surgiu a parceria E a gente cantou Inclusive essa música Que a gente acabou de cantar A gente cantou no show também Que bacana Muito legal Que bacana Muito bom Muito bom Essa dupla A dupla Imagina Processo muito divertido Foi muito divertido Foi Uma figuraça Mas é isso Lucy Fala agora da novidade O que está no forno Já aí Vai sair agora Nas plataformas No final de setembro A previsão é mais ou menos isso? A previsão é A previsão é para A segunda quinzena de setembro Antes a gente lança Uns singles Fazer um cronogramazinho Com três singles Que tem três participações Que bacana Pode falar as participações? Claro né Eu já vi Já vi nos bastidores Já vi né Todo mundo já viu Quem acompanha né Que é a Fernanda Guimarães Luz de Assis E o Vitor Pirralho Então nós gravamos juntos Fizemos um vídeo Um vídeo para divulgar a música E está saindo em breve aí E o disco aí Todo a gente vê Na segunda quinzena de setembro Está para chegar E um disco que chama o teu nome né Lucy Muritiba Lucy Muritiba É Foi como tinha que ser assim Foi uma construção Foram dois anos na verdade né Porque esse projeto Que eu fiz com o Herbert A gente fez dois shows Um foi no Arena E o outro foi no Misa Acústico E esse do Misa Foi em maio de 2017 Eu acho 2016 Foi no mesmo ano do show Do lançamento do disco E quando E aí eu passei esses dois De 2016 Até maio agora Sem cantar Eu estava fora de palco total Assim Então Mas eu estava produzindo Esse disco Esse novo trabalho E aí a gente veio cantar em maio Justamente fazendo dois anos Lá no Deodoro Que a gente cantou Essa música juntos Nós que estamos embaladas É A história engraçada É que a gente nunca tinha tocado junto Nunca tinha tocado junto A gente nunca tinha Esse disco pra tocar junto Nem essa música Nem nenhuma outra música E aí ela mandou a música Vamos tocar essa música Bora E chegou todo mundo Já em cima da hora ali né E agora Lucy Vamos fazer E agora né Bora né Vamos pro palco Poxa Chamaram Bora E deu certo E deu certo Foi massa Foi muito bom Foi massa Muito bacana Muito bacana Lucy Muito bom te receber Conhecer um pouquinho Da tua história Da tua trajetória Espero assim Desejo também Muito sucesso Que as pessoas Possam conhecer Não só o próximo disco Que vai sair Mas o teu trabalho Assim a fundo Conhecer um pouquinho Da tua história Eu queria ouvir um pouquinho Desse pandeiro Então Tocou um pouco desse pandeiro Pra gente aí Vai Lucy Uma pegada meio funk né E ela disse Bruno Eu preciso estudar Porque Eu ainda não toco bem Tô tocando bem demais Mulher Não Preciso estudar Sempre Você puxou um funk Eu achei interessante Eu tava até falando assim Tava pensando aqui Em conversar com você Um Um lance que o teu trabalho Ele tem uma regionalidade Muito forte né Sim Ele tem um Tem uma influência bem Regional Só que esse novo disco Ele vem com uma pegada Bem pop né Exatamente Ela tá conversando sobre isso Exatamente Eu tenho essa influência Muito assim Da música nordestina né Dos grandes nomes Tipo Alceu Tem tanta gente aqui O Elézé Seton Tem tanta gente boa Assim que eu gosto muito Que acompanha o trabalho Como os mestres também Da cultura popular Então isso também É uma coisa que vem de criança Porque Eu lembro muito assim De ouvir bandas de pífano Tocando pelas ruas Em Dias Santos Bumba meu bo Então era uma coisa Muito frequente Hoje eu não vejo muito Mas vinha muito Então acho que isso pegou muito Principalmente pra mim Pela questão rítmica Eu gosto muito Da questão rítmica Acho que eu tenho um pouco Mais de facilidade Com o ritmo Tanto que eu gosto De percussão Gosto disso também Na fala né Que tem os cantos Que são mais rápidos É percebível É percebível Aí eu gosto muito disso E aí é bem visível isso Só que esse novo trabalho Eu queria fazer um pouco diferente Eu creio que essencialmente Ele tá do mesmo jeito Mas a roupagem dele Tá outra Tá com outra linguagem Tá com outra linguagem Eu queria experimentar Mas o regionalismo tá ali Sempre tá Tá ali sempre Eu queria experimentar algo mais pop Eu tenho um flerte com pop também Eu tenho flertes assim Com várias coisas Tem momentos Tem um período que eu tô mais com uma coisa Tem um período que eu tô mais com outra Mas esse momento Dessa criação do disco Foi justamente isso Eu disse Eu vou chamar o Dinho Zampia Pra fazer a direção musical Que aí era o que eu queria testar Um abraço crudinho Meu amigão Um abraço querido Testar coisas novas né Que eu não tinha utilizado ainda Programações né As coisas mais eletrônicas E aí ele Já tinha uma música pronta Aí mandei Quando eu ouvi o resultado Eu estranhei um pouco né Porque tava um pouco distante Daquilo que eu já fazia Mas eu gostei muito Aí eu disse Ah então vamos embarcar nessa Aí a roupagem das músicas Vou me adaptar né Todas Todas de uma forma mais pop Tá muito massa Muito legal mesmo Massa Lucie Passa pro pessoal de casa Olhei pra câmera E diz pro pessoal de casa Onde pode encontrar suas músicas Quais são as plataformas E onde pode ter contato Pra falar com você né Com a sua produção Pra contratar o teu show Então Nas mídias sociais né Instagram Lucie Muritiba Tem Facebook Também Lucie Muritiba Tem Canal do Youtube Então nas mídias sociais Encontra facilmente E eu respondo também Pelas mídias sociais Então É muito fácil Me achar Muito fácil Falar comigo Não tem Não tem dificuldade nenhuma E as músicas Também Nessas plataformas Spotify né Essas plataformas todas De streaming Tem Tem um disco lá Então vamos lá Vamos encerrar Quero agradecer a Lucie Foi muito bom Lucie Prazerzão Eu que agradeço E parabenizo Pela sua iniciativa Desse programa Que é tão importante Assim pra gente né De divulgar o nosso trabalho De conhecer pessoas Que a gente Às vezes Tá produzindo A gente nem conhece A gente nem sabe Onde é que tá E através do programa A gente consegue Enxergar Então Você é Bacana Ferramenta Eu sou ferramenta Ferramenta Mas é isso Valeu Lucie Eu quero agradecer Desejar mais uma vez Sucesso E é isso aí Acessem A rede social Conheço a Lucie Em breve vai estar O disco novo Mas você no Youtube Todas as plataformas Você pode encontrar O Encores E algumas outras coisas Vídeos dos trabalhos da Lucie De outros trabalhos Então fiquem ligadinhos E eu quero aqui Anunciar pra você Que nós também estamos Reprisando o programa Diariamente Às 7 e às 19 Então Você tem 7 da manhã E às 7 da noite O nosso encontro marcado E pra você Que perdeu Não tem como assistir Nem 7 da manhã Nem às 19 Vai no Youtube Bota lá TV Cidadã Programa Vida de Músico Ou então procura o artista Que você soube Que ele passou lá Você viu no Instagram Tá lá o Instagram também Arroba Programa Vida de Músico Poxa Tem um amigo Eu queria tanto ver ele Ali na TV Queria contar a história De vida dele Ele é artista Ele é ator Ele é cantor Ele é músico É Multi-instrumentista O que ele possa fazer Relacionado à arte A gente recebe aqui no programa Então Manda pra gente Lá no Instagram Tá bom Arroba Programa Vida de Músico Adiciona a gente Manda uma mensagem E sugere Dá sugestão também Estamos aqui Pra tentar melhorar E tentar receber O máximo De pessoas aqui E não precisa ser só artistas Alagoanos não Pode ser gente Que nasceu em outro estado Mas que hoje mora em Maceió A gente tá aberto pra receber Então segue aí Programa Vida de Músico Tá Arroba Programa Vida de Músico E também pode seguir o meu Bruno Palagani Acompanha também A minha agenda semanal Que tá bem corridíssima Valeu Uma boa semana vinda Para vocês Obrigadão Lucy Beijão Eu que agradeço Vamos fechar com Uma música nova Música nova Composição minha Que massa É do Arnold Borges E do mestre Jurandir Bozo Que chama Beira d'água Então vamos lá Vamos de Beira d'água Com o Simuliquiba Valeu gente Um abração Música 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 Segue feito água Descendo ladeira Sem medo de onde chega Meio fio a fio se equilibrar Na beira até deságua no mar Segue feito água Descendo ladeira Sem medo de onde chega Meio fio a fio se equilibrar Na beira até deságua no mar O pai vem das ondas Vê que o caos é onde não se pode entrar Não se guarde em casa E saia pra rua Sem medo de se molhar Água de chuva no mar Água de chuva não sobe ladeira Quando desce nem pedra consegue parar Água de chuva não sobe ladeira Água de chuva não sobe ladeira Quando desce nem pedra consegue parar Tchau 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 Música Música